Eu em você Sempre estou sem medo Senhor Também sei Que nada acontece Sinto a vontade Mas preciso aprender A confiar em ti Mas preciso aprender A descansar em ti Tu és meu Senhor Diga Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei, eu sei Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei Eu sei Que sempre estás comigo Senhor Também sei Que nada acontece Sinto a vontade Todas as coisas Comperam para o bem Todas as coisas Comperam para o bem Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Daqueles que te amam Todas as coisas Comperes que te amam Comperam para o bem Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas Comperam para o bem Todas as coisas Comperam para o bem Todas as coisas Senhor, te amo Senhor, quantos aqui amam Senhor, quantos aqui amam Senhor, levante as suas mãos nesta noite, todas as coisas cooperam para o bem, Ele está sentado em um alto e sublime trono, a sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra, nada sai do controle de suas mãos Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle da sua vida, mesmo que o mar vermelho não se abra, mesmo que você não consiga andar sobre as águas, Ele ainda está no controle Ele está no trono, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem uma nova história para a sua vida, para a sua casa, mesmo que você não entenda hoje, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que amam o Senhor, daqueles de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, a Deus Oh, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo. Se por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei Será que você pode dizer isso, excelente? Tudo deixarei Se por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei Se por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei Deixou Sua glória, foi por amor, foi por amor E o Seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas Sua graça me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo ao Seu amor 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 Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se humediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sob maneira E griteu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho No céu, na terra e debaixo da terra Em toda língua confesse Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Oh 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 Jesus, Jesus Jesus, Jesus Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destino Te adorarei, te adorarei Estás aqui, esperando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Te adorarei, te adorarei Estás aqui, tocando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és 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 Sim, Senhor Esse é quem Tu és Enxuga as ladras Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as ladras Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus é um Deus de milagres Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és 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 Sim, tu é Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Diga! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és a paz Tu és a paz Ninguém é como o nosso Deus Bem alto, diga Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisasêm Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer aqui Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Aleluia Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Aumenta o volume da tua voz, diga Ninguém é como o nosso Deus Mais alto, mais alto, mais alto Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Quantos creem? Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas vão acontecer aqui Oh, acontecer aqui Acontecer aqui Vou acontecer aqui Oh, sim Jesus Nós cremos Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir Nós cremos Que a glória da última casa será maior que a primeira Se você crer nisso, faça barulho Com a melodia Ele me encontrou Me cercou Com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome me chamou De novo nascer De novo nascer Em sua família O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Sou filho de Deus Comigo Eu não sou mais escravo do medo Oہ... Oh, oh, oh 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 Abri o mar pra eu passar por Ele Efeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Quando são filhos? Cantemos Eu sou filho de Deus Cantei Eu sou filho de Deus 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 Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? De Deus Eu não sou mais escravo do medo Só filho de Deus Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim Mas sobre de tuas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença não sei viver Não existe vida além de ti Único, tu és o único Incomparável és da minha vida Meu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo que eu Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim A sombra de tuas asas eu estou Eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença não sei viver Não existe vida além de ti Levante as suas mãos e diga Único, tu és o único Incomparável és da minha vida Incomparável és da minha vida Meu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo que eu Teu Me responde Tu diz memang Eu não sei mais o que fazer Eu não tenho e sou é tudo que meu Quem acho não pode ficar Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe, cabe, não cabe Tudo que tem e sou é tudo Teu Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe, não cabe Tudo que tem e sou é tudo Teu Iresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Seu Senhor, irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Único, Tu és o único Incomparável é Minha vida eterna só Tu tens pra mim Meu coração Meu coração Não cabe ouro amor Tudo que tenho Tudo que tenho e sou é tudo que eu ouço Amém Amém Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Tu tens pra mim No meio Em milha Incomparável é Minha vida eterna só Tu tens pra mim Meu coração Não cabe ouro amor Tudo que tenho e sou é tudo que eu ouço Amém Amém Amém. Amém. Yeshua, 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 Yeshua Vem soltando sobre os montes de Jerusalém Solta a noiva apaixonada Te esperando para dançar Jesus, Yeshua, 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 Yeshua Jesus, Yeshua, 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 Yeshua Já ouço a voz do meu amador Ele vem, Ele vem, já vem saltando sobre os montes Ele vem, Ele vem, já ouço a voz do meu amador Ele vem, Ele vem, já vem saltando sobre os montes Ele vem, Ele vem, já vem saltando sobre os montes Ele vem, Ele vem, já vem saltando sobre os montes 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 Iê-xu, 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 Iê-xu. Iê-xu, 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 Iêxu, 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 Iêxu Tua noiva te espera Tua noiva te espera Estou chegando Tua noiva te espera Tua noiva te espera Estou chegando Tua noiva te espera Estou chegando Tua noiva te espera Tua noiva te espera Estou chegando Já ouço a voz do meu lado Ele vem, Ele vem Já ouço a voz do meu lado Ele vem, Ele vem Já ouço a voz do meu lado Ele vem, Ele vem, Ele vem Já ouço a voz do meu lado Ele vem, Ele vem Já ouço a voz do meu lado Ele vem, Ele vem Já ouço a voz do meu lado Ele vem, Ele vem Já o deixe, já o damos sobre os mortes Ele vem, Ele vem Uma coisa eu peço ao Senhor E a buscarei, e a buscarei Que os meus pés estejam em Tua casa Para sempre, para sempre Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Uma coisa eu peço ao Senhor E a buscarei, e a buscarei Que os meus pés estejam em Tua casa Para sempre, para sempre Seu amor me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Senhor Tua graça me basta 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 Tua graça me Tua graça me Tua graça me Tua graça me Guia-me por Teus caminhos Tua palavra eu vou pagar para os meus pais Sonda o meu coração Vê se há em mim algum caminho Oh, meu Deus Guia-me por Teus caminhos Tua palavra eu vou pagar para os meus pais Eu jamais serei o mesmo 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 Tu toca-me Tu toca-me Tu toca-me, Senhor Tu toca-me O meu Pai Este é o meu desejo O meu Pai Este é o meu clamor Com a melodia Ele me encontrou Me cercou Me cercou com uma canção Que me libertou Que me libertou Dos meus inimigos Deus Dos meus medos Me salvou Eu não Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Comigo Eu sou filho de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abri o mar pra eu passar por Ele Refeito, amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Todos são filhos Todos são filhos Eu sou filho de Deus Cantei Eu sou filho de Deus 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 Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu sou filho de Deus 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 Tudo que tem e sou é tudo Teu Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida No meu coração não cabe outro amor Tudo que tem e sou é tudo Teu Oh, 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 oh Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Único, Tu és o único E compara meu rei Meu coração, meu coração Não cabe outro amor Tudo que tenho e sou É tudo Teu Único, Tu és o único E compara meu rei Meu coração, meu coração Não cabe outro amor Tudo que tenho e sou É tudo Teu Aleluia! 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 Lateover Aleluia! 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 middle,ienne! Ele me encontrou, me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos Dos meus medos, me salvou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Antes de nascer, escolhido fui O meu nome me chamou De novo nasci em sua família O seu sangue me encontrou Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Comigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abri o mar pra eu passar por Ele Ter feito o amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Quando são filhos? Abri o mar pra eu passar por Ele Ter feito o amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Cantemos Eu sou filho de Deus Cantei Eu sou filho de Deus 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 Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destino Te adorarei Te adorarei Estás aqui Virando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui Estás aqui Tocando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando histórias Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus É um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és 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 Enxuga as lágras Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Solta a noiva apaixonada Te esperado para dançar Jesus 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 Ouça a voz do meu amado Ele vem, Ele vem Já vem saltando sobre as fontes Ele vem, Ele vem Já ouça a voz do meu amado Ele vem, Ele vem Já vem saltando sobre as fontes Vem saltando sobre as fontes Diz a luz da lei Eu sou Tanto noivo para o seu lado Eu sou te esperando para lanchar Vem saltando sobre as fontes Vem saltando sobre as fontes Diz a luz da lei Sempre eu apaixonava Te esperando para lanchar Jesus 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 Yeshua 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 Esperamos por Ti Nosso coração enceia Como terra seca Esperamos por ti Te esperamos Com a noiva te espera Com a noiva te espera Jesus Com a noiva te espera Com a noiva te espera Estou chegando Com a noiva te espera Estou chegando Com a noiva te espera Estou chegando Com a noiva te espera Já ouço Já ouço a voz do teu lado Ele vem, ele vem Já vem saltando sobre os notes Ele vem, ele vem Já ouço a voz do teu amado Ele vem, ele vem Já vem saltando sobre os notes Quando descrito a voz do seu amado nesse lugar Já ouço a voz do meu amado Ele vem, ele vem, ele vem Já vem saltando sobre os notes Ele vem, ele vem Já vem saltando sobre os notes Já ouço a voz do meu amado Ele vem, ele vem Já ouço a voz do meu amado Já vem saltando sobre os notes Ele vem, ele vem Ele vem, ele vem Já vem saltando sobre os notes Aplausos Se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus pés Eles correrão pra Ti Se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente teu Totalmente teu Se o Senhor tocar meus olhos Eu verei a Tua face Se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus pés Eles correrão pra Ti Se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente teu Totalmente teu Eu jamais serei O mesmo Eu jamais serei O mesmo Eu jamais serei O mesmo Quando Teu amor Toca em mim Eu jamais serei Eu jamais serei O mesmo Eu jamais serei Eu jamais serei O mesmo Toca em mim Toca em mim Solta no meu coração E esse ar em mim É um caminho O mal Guia-me por Teus camis Tua palavra eu vou pagar Para o mundo dos meus pais Solta no meu coração Solta no meu coração Solta no meu coração E esse ar em mim Alvo no caminho O mal Oh, meu Deus Me arreio por Teus camis Tua palavra eu vou pagar Para o mundo dos meus pais Eu jamais serei Eu jamais serei O mesmo Eu jamais serei Eu jamais serei O mesmo Eu jamais serei Como Teu amor Toca em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Tu toca-me Tu toca-me Tu toca-me, Senhor Tu toca-me Tu toca-me Deixa o meu desejo Ó meu Pai Este é o meu amor Ó meu Pai Este é o meu desejo Ó meu Pai Este é o meu amor Ó meu Pai Ó meu Pai Ó meu Pai Ó meu Pai